Bom dia, nós estamos aqui no assentamento da Aurora da Serra. O assentamento da Aurora da Serra fica a 17 quilômetros da cidade do Apodi, aqui no Rio Grande do Norte. E hoje nós vamos conhecer aqui melhor o início da construção de uma escola. Essa escola está sendo feita através de parcerias do INCRA e também da Prefeitura Municipal de Apodi. Até quadra de esporte vai ter aqui nessa escola. Isso aí vai facilitar e melhorar e incentivar mais os filhos agricultores aqui nessa região a ter acesso ao estúdio. E aí está nesse colégio agora? É, é. Aqui é o Banco do Aguilar. Termina daqui uns três meses? Termina não. Tem muito serviço. Tem muito serviço, né? Tem muito serviço. Tem muito trabalho porque não falta maturina. É, né? São três salas de aulas. Três salas, né? Três salas, né? Três salas, né? Aqui é uma sala, né? Sala grana. Aqui é uma sala de aula. A quadra de esporte. A quadra de esporte está nesse canto aqui que está cheio de mato, né? Nós vamos limpar ainda, hein? Você viu as imagens aí da construção, do início da construção desse colégio aqui no assentamento Aurora da Serra. Parceria do INCRA, também com a Prefeitura Municipal da Podia. Wilson Oliveira, repórter, cidadão diretamente aqui do assentamento Aurora da Serra. Os quarta-feira, 7 de abril, às 10 horas do dia, com a Força da Hipernet para TV Oeste.